O menino tava no problema, inimigo ódio do sistema Jogada a margem do mundo, e pra mídia gerou mais um assunto Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui, viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Ó Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta, quem sonha um dia? Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto, não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Tô prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Tô prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet É o funk Or deus Conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa farta quem sonha um dia Correr lá no parque não dá viatura Quem tá bem mais alto não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papel e caneta Tô prestes a assinar o 57 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet É o funk Minha casa com goteira Chove a noite inteira Passava mó veneno até pra descansar E na segunda-feira ia trampar na feira Ganhava mó meca, dava pra ajudar Do nada meu talento evoluiu Em casa troquei um papo com Deus O neguinho lá do Jardim Brasil A favela venceu Eita, o mundão girou Barraco virou moção Jesus que abençoou Eita, o mundão girou Barraco virou foguetão Minha casa com goteira Minha casa com goteira Chove a noite inteira Passava mó veneno até pra descansar Passava mó veneno até pra descansar E na segunda-feira ia trampar na feira Ganhava mó meca, dava pra ajudar Do nada meu talento evoluiu Em casa troquei um papo com Deus O neguinho lá do Jardim Brasil A favela venceu Eita, o mundão girou Barraco virou moção Jesus que abençoou Eita, o mundão girou Bairro virou foguetão Meu sonho realizou O mundão girou Tá com vício de que caiu fissurada em você Tem várias mina gostosa Que tá na porta querendo fuder Tem uma sede das mais foda É foda não te querer Você é muito perigosa Eu tô louquinho pra mim Essas ondas sonoras Que faz a bandida querer voar Nós não quer gastar pouco Várias gata pros louco Nós vai tá lá Foi tiro pra todo lado Tá, 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 tá Morte de mini só eu E o R7 pra Se tu for linda, tá Se for mais linda, tá, tá, tá Se for gostosa, é rata, tá, tá, tá Tão fazendo festa no motrão E tão ficando até mais tarde Até mais tarde, nós se encontra lá Tá solteira, têra, têra É voadeira, têra, têra É baladeira, têra, têra Tô, têra, 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 tê Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh não, oh não, a tropa da traqueira elas querem fazer amor Oh não, oh não, escolhe o destino, lady, partiu, let's go Modelo da Gucci, 20K no look, pede que eu te chupa Ela é gostosa, quase que me ilude, mas o golpe surge Tô vivendo igual Robin Hood, louco, solto, rude E ela tá sem calcinha, querendo que eu machuque Ela quer viver, quer desenvolver, ver acontecer Sair pro rolê, beber e fuder com as amiga A tropa da traqueira localiza A pita gatona que hoje é clandestina Ela quer viver, quer desenvolver, ver acontecer Sair pro rolê, beber e fuder com as amiga A tropa da traqueira localiza A pita gatona que hoje é clandestina Que hoje é clandestina Que hoje é clandestina Que hoje é clandestina Que podem mudar Oh não, oh não, com a tropa da traqueira elas querem fazer amor Oh não, oh não, escolhe o destino, lady, partiu, let's go Oh não, oh não, com a tropa da traqueira elas querem fazer amor Oh não, oh não, escolhe o destino, lady, partiu, let's go Taque 2020 Não é preciso insistir, ela aceita o convite É o DJ Paulinho que tá no toque do beat Então sente o clima e não dá xilique Ela é brasileira pegada americana Pegar minha carteira se assustou com as onças Jacaré, Moscou e foi importado da França Gata calma, tropa da traqueira que passa Então vê se tu não dá xilique Para, para, para Mucaligo, Sanx e MK tá na sua pleninha Gata calma, tropa da traqueira que passa Então vê se tu não dá xilique Para, para Mucaligo, Sanx e MK tá na sua pleninha Oh não, oh não, com a tropa da traqueira elas querem fazer amor Oh não, oh não, escolhe o destino, lady, partiu, let's go Oh não, oh não, com a tropa da traqueira elas querem fazer amor Oh não, oh não, escolhe o destino, lady, partiu, let's go Pra mim tá sussu, 20, 21, domingo na praia E a tiga as balandras, sem ter ou nenhum, vai bola mais um E hoje a revoada, ela na vesteada O livro que só faz vinte, Paulinho passou de traque Mucaligo é mente pensante, o Sanx é raridade MK tirando onda pelas ruas da cidade Esta linda vai tá mais que vale Oh não, oh não, com a tropa da traqueira elas querem fazer amor Oh não, oh não, escolhe o destino, lady, partiu, let's go Oh não, oh não, com a tropa da traqueira elas querem fazer amor Oh não, oh não, escolhe o destino, lady, partiu, let's go Oh não, oh não, com a tropa da traqueira elas querem fazer amor Oh não, oh não, escolhe o destino, lady, partiu, let's go DJ Paulinho DJ Paulinho DJ Paulinho Yeah, 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 yeah yeah, 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 yeah i dream Krystal parte pro supplied Joe Coming up up na Wub Look there's a band pro larger fear De motor potente e na minha corrente Jesus é o pingente e me dá proteção De uns dias no funk sem o pé quebrado passando a visão Tinha proibido, tinha putaria, tinha ostentação E a nossa levada viajou pelo mundo, trouxe expansão Menor de 18 contando dinheiro, dinheiro na mão Quem diria na quebra mais um Vida Louca lançar um foguetão Quem diria na quebra mais um Vida Louca lançar um foguetão Quem diria na quebra Sonhei, lutei, realizei, mansão comprei Hoje minha mãe não reclama das contas Sonhei, lutei, realizei, mansão comprei Hoje minha mãe não reclama das contas Sonhei, lutei, realizei, mansão comprei Hoje minha mãe não reclama das contas Sonhei, lutei, realizei, mansão comprei Hoje minha mãe não reclama das contas De motor potente e na minha corrente Jesus é o pingente e me dá proteção De uns dias no funk, sem o pé quebrado, passando a visão Tinha proibido, tinha putaria, tinha ostentação E a nossa levada viajou pelo mundo, trouxe expansão Menor de 18 contando dinheiro, dinheiro na mão Quem diria na quebra mais um Vida Louca lançar um foguetão Quem diria na quebra mais um Vida Louca lançar um foguetão Quem diria na quebra Sonhei, lutei, realizei, mansão comprei Hoje minha mãe não reclama das contas Sonhei, lutei, realizei, mansão comprei Hoje minha mãe não reclama das contas Sonhei, lutei, realizei, mansão comprei Hoje minha mãe não reclama das contas Sonhei, lutei, realizei, mansão comprei Hoje minha mãe não reclama das contas Hoje minha mãe não reclama das contas Sonhei, lutei, ele abra o canal Hoje minha mãe não reclama das contas DJ Pereira, acompanha a versão Fui pro gente festar na marina No barco, só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nós que se banca Fui pro gente festar na marina No barco, só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nós que se banca Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem Cuidado com as mina Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Acompanha a versão DJ Pereira Fui pro gente festar na marina No barco, só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nós que se banca Fui pro gente festar na marina O barco, só as amiga O barco, só as amiga O barco, só as amiga A uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho, é nós que se banca Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem Cuidado com as mina Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Porque nós tem silicone, iPhone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clone Cuidado com as mina Acompanha a versão DJ Pereira Ah Acompanha a versão